Música E hoje, diverto aqui da Bicho Mania, nós vamos apresentar mais um integrante dessa equipe maravilhosa essa pet aqui que me encantou e que pelo trabalho, pelo profissionalismo pelo carinho com que a gente e os nossos pequenos são recebidos aqui eu estou com a doutora Lise Ferraresi que tem especialização em diagnóstico de imagem, clínica e cirúrgica, é isso? Isso Pois é, a doutora Lise foi a primeira pessoa que me recebeu aqui quando eu vim às pressas com o meu cachorrinho, não é Lise? E a gente saiu daqui assim tão encantado com vocês e com o atendimento, a tua segurança, o carinho com que tu nos tratasse que a gente tem vontade de ser gritando pra todo mundo que a Bicho Mania é maravilhosa Pois é, e a tua, o teu grande mote aqui dentro é a especialização em diagnóstico por imagem, não é? Então, eu ainda faço bastante clínica, cirurgia geral, eu faço também, que foi o início de tudo mas eu sempre gostei de ultrassonografia, sempre me encantei por essa ferramenta de diagnóstico aí na época que eu estava estudando não era muito difundido, depois a gente começou a ver que o negócio tomou uma proporção maior e aí começou a sair também só de São Paulo, que era o núcleo, né? E começou a vir pra cá, porque na verdade eu não sou daqui, né? Eu sou do Brasil e de aqui, eu sou de lá, me formei lá e vim pra cá. Então, Brasília também estava mais ou menos que nem Porto Alegre, mas agora tem muitos cursos, né? Ficou muito mais fácil de adquirir um equipamento que não é um equipamento muito barato, né? Sim, e quando nós, há uns tempos atrás, a gente ia numa PET e tinha que fazer em outro lugar, não é? Sim, sim. A ultrassonografia, não são todas que tem, né? É, não, e ainda hoje muita gente não tem. Muitas eu tenho, agora a Bishmania como é completa tem. Porque daí se popularizou um pouco mais, né? E é uma ferramenta que é muito, é muito legal. Eu adoro ultrasson, te permite fazer muitos diagnósticos ou excluir outros, né? Porque às vezes tu tá um pouco na dúvida e às vezes o ultrasson te dá um norte, né? Fala, bom, não é isso aqui, então eu vou partir pro outro lado. Então, eu acho muito legal. E cada vez mais as pessoas estão entendendo que o bichinho de estimação é uma pessoa da família, né? É um membro da família. Então, se a gente pode usar todos os recursos que a gente usaria como membro da família, a gente usa. E aí o ultrasson é um método que não é indolor, né? Ele não é invasivo, não precisa, na maior parte das vezes, anestesiar o animal. A não ser que o animal seja extremamente agressivo, agitado. Mas na maior parte das vezes a gente faz o animal tranquilo, né? Claro, tem um preparo ali de jejum pra gente facilitar o exame, mas é um exame tranquilo. Que não tem que nem o raio-x, por exemplo, que também é uma ferramenta muito boa. Mas o raio-x, ele gera problemas, né? É claro que as pessoas que trabalham com radiação, né? Tem que ter todo um controle, que não é o caso do ultrassom, né? Não existe uma emissão de raio-x que vá prejudicar o animal, entendeu? Então é um exame que pode ser feito hoje, pode ser feito daqui a dois dias, pode ser feito semana que vem, né? Que não vai acarretar nenhum prejuízo pro animal. Sim, não tem problema nenhum com oce cardíaco, né? Não, 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 não. Não tem problema nenhum. Doutora, me diz uma coisa, cada vez mais vocês trabalham assim na prevenção, não é? Sim, com certeza. Das doenças que possam vir. E eu vejo que isso é muito aqui, vocês usam muito isso, não é? Sim. Porque eu trago os meus bichinhos aqui e vocês se preocupam em prevenir pra depois a gente não levar aquele susto, não é? É, que a gente sabe que tem algumas doenças que os sintomas às vezes são sutis, não é? Algumas raças são mais predispostas e aí, claro, a gente vai meio que fazendo um link, né? E o ultrassom, por exemplo, ele entra aí pra fazer às vezes o diagnóstico precoce de algumas doenças. Por exemplo, uma doença renal, né? A gente sabe, por exemplo, que o rim, ele só vai dar indícios de que ele tá com problema... Quando já tá bem avançado. Quando já tá bem avançado, né? Aí o exame de sangue vai acusar, mas o ultrassom ele consegue ver que tem uma alteração de arquitetura do rim, né? Que aquele rim já é um rim doente, mas não chegou ainda, não chegou aos 75% pra o animal desenvolver sintomas. Então isso é bem interessante porque daí tu consegue prever, tu consegue fazer uma... Delinear, né? Claro. Uma conduta clínica. Consegue trabalhar com essa decisão, não é? Isso, pra daqui a pouco... Porque a gente sabe que a insuficiência renal é uma doença que não tem cura, né? Infelizmente, então a gente trabalha com prevenção mesmo e com medicamentos ou tratamentos, condutas clínicas que vão retardar o avanço da doença. E aí o ultrassom, nesse ponto, ele é bem legal. E outras aplicações, né? Aí diagnóstico de infecções de útero, diagnóstico gestacional, acompanhamento gestacional, acompanhamento de doenças crônicas do fígado, de tumores, por exemplo, diagnóstico. Então é um exame bem, bem completo. E a gente agradece todos os dias que assiste a Bicho Maria e esses profissionais maravilhosos aqui que nos atendem com tanta responsabilidade. Doutora, muito obrigada por hoje. Mas é claro que ela vai estar aqui conosco muitas outras vezes, a Doutora Lise. E, não esqueçam, Bicho Maria 24 horas, que não tem descanso maior, né? A gente sabe que dá alguma intercoência, dá pra correr pra cá, que a gente é assim ó, abraçado, aqui na Bicho Maria. Muito obrigada, doutora, e até semana que vem com mais Bicho Maria. Obrigada.